Conta uma coisa, você foi diretamente para a casa do Pedro Lamy, o Pedro Lamy estava na casa dele? Ou como é que é essa história do Pedro Lamy em Portugal? Não entendi, eu não estava na casa do Pedro Lamy. Não? Não. Eu estava na casa do doutor Antônio Carlos de Almeida Braga, que é um grande amigo do Ayrton e um grande amigo meu. Eu fui até lá porque o meu voo até Faro, era 8 da noite, eu cheguei em Lisboa a 1 da tarde. Então para não ficar esse tempo todo, eu fui até lá fazer uma visita e quando eu entrei em casa, eu coloco o telefone, era o Ayrton, eu já achei muito estranho, porque era muito difícil ele me ligar. Um dia antes da corrida do motorhome, que ele me ligou, da Williams. Eu atendi o telefone, ele estava muito preocupado, muito ansioso, chorando, porque tinha falecido o Roland Ratsenberger e porque o Rubinho Barrichello tinha tido uma batida horrorosa. Isso todos nós sabemos. E aí ele falou, Adriane, olha, realmente essa corrida aqui não está me cheirando bem. Mas o Pedro Lamy não estava na casa do Ayrton em Portugal? Ele não tinha uma casa em Portugal? O Pedro Lamy mora em Portugal, mas não estava na casa. O Ayrton não tinha uma casa? Tinha, no Algarve. E o Pedro Lamy não estava na casa do Ayrton? Nesse dia? Não. Não, o Pedro Lamy, ele apareceu, eu só fui ver o Pedro Lamy no dia do funeral. Eu nunca nem ouvi dizer que ele estava perto. Mas eles eram amigos? Muito. Muito amigos. O Pedro Lamy foi o Ayrton que ajudou a entrar na forma 1. Isso você tem certeza, isso você sabe. Isso você sabe. Ele é teu amigo até hoje. É. Pois bem, claro que a gente tem um sem fim de assunto, uma sem fim de dúvidas e perguntas e tal. Mas isso tudo não me interessa, né? Quer dizer, essa altura interessa ou não interessa? Porque eu acredito que a verdade vira à tona mesmo que a gente não queira. Quer dizer, a verdade é subjetiva, né? E também... Você insiste, verdade é subjetiva, não sabe que eu vou ser verdadeira, eu estou sendo muito verdadeira. Não, mas eu não estou falando de você, não. Não, mas no começo você disse alguma coisa assim, sabendo que essa é verdade, não sei o que, não é, eu estou sendo muito verdadeira com você. Muito bem, eu li na ficha que você e o Reinaldo Beirão, quando estavam... O Nirlando Beirão. O Nirlando Beirão, quando estavam escrevendo o livro, que um olhar para o teto, outra não sei para onde, que vocês não se encaravam quando tinham que falar da morte. Depois que a revista Carlos publicou até o Alasca do Caixão, na revista, quer dizer, essa altura é estranho isso, né? Olha, pode ser estranho, mas para mim, entrar realmente no assunto, como eu estava fazendo no livro, que eu estava entrando na história, que foi um efeito terapia, o Nirlando fez um efeito psicólogo na realidade, foi muito difícil. Foi a pior parte, claro, mas foi muito complicado. Mas depois de tanto tempo que você viajou, depois que você foi esfriar a cabeça em Portugal, tudo assim mesmo. Eu não fiz esfriar a cabeça, eu fiz a cabeça em Campinas, em Portugal já fiz escrever o livro, direto. Eu decidi em Campinas escrever o livro. Você foi influenciada por alguém para fazer esse livro? Não, então, eu estava te contando antes que os fãs todos pediam para eu colocar alguma coisa. Na realidade, os fãs mexeram, me ajudaram muito a pensar alguma coisa. Os fãs e os meus fãs do Ayrton? O Ayrton, que passavam a me escrever, a me ligar, e todos eles me ajudaram demais, todos eles diziam a mesma coisa, de todo lugar do mundo. E aí eu consultei minha mãe, consultei os meus amigos, consultei o Brara, consultei a Luísa, a esposa dele, e decidi então que eu devia escrever que essa história não pertencia só a mim. Tinha muita gente que tinha que saber que a gente não perdeu um tricampeão, a gente perdeu um homem de grande caráter. Eu posso dizer isso. Muito bem. E se você está falando dele, o que você sentiu ali para ele na verdade? Não pode mentir, cala lá. Ah, está lente da verdade. Olha para a verdade e ela me ajudou para ele. O que você sentiu quando no dia do velório você esteve fora como se você fosse uma marginal, como se fosse uma rameira se aproveitando de uma situação naquele lugar, fora de todo do contorno, você foi proibida pela família de chegar perto do teto. O que você sentiu ali? Olha para ele da verdade e abre o jogo para mim. Estou abrindo até o olho. Na realidade eu não fui proibida pela família. Isso tudo que aconteceu, a imprensa ajudou um pouco a colaborar. Você sabe muito bem que a imprensa não é brincadeira. Eu não sei nada. É sim, não é brincadeira. Vivem disso, colocando alguns, claro, eu não estou generalizando. Eu não fui mandada embora, não foi nada disso. Eu coloquei, me coloquei naquela posição realmente. Aconteceu uma coisa que todo mundo viu, é inevitável a sua pergunta, mas não foi bem assim. Eles exageraram muito. E eu não estava ali para concorrer. O que você fez uma coisa? A mãe dele foi em algum momento lá falar com você? Foi. Que ainda ficou de mãos dadas com você? Por que ele disse que ela foi? Ela não ficou de mãos dadas. Mas primeiro, porque eu acho que nessa hora a gente não está ali, quando ouviu, para pousar, para pousar. Gente, se uma menina namora o meu filho, mora com o meu filho, vive com o meu filho, está concernada com o meu filho, eu não vou ficar junto, mesmo que você fosse qualquer coisa, eu não consigo entender, e ninguém que está aqui entendeu a sua ação. Por mais que você queira dizer, claro... Eu também não. Então. Então eu só vou te explicar uma coisa. Eu, eu estou falando de mim, eu não estava ali para as pessoas observarem, não estava ali para concorrer com o curso de viúveis, eu não estava ali. Eu estava ali. É, porque a chuva foi tratada como se ela for era viúva do Ayrton Senna. Sabe, eu estava ali com a dor de uma perda de um cara que eu amava muito, sabe? E não estava ali com a dor de um ídolo, eu estava ali com a dor do meu namorado, eu não estava nem um pouco preocupada. E para ser muito sincera, eu só fui notar a grandeza da coisa uma semana depois, que foi o dia que eu comecei a ler jornal e ver televisão e ver os absurdos todos que aconteceram e que falaram e que abusaram, sabe, me magoaram. E eu realmente não entendi nada da história. Você conhece a família ou você só conhecia o Ayrton? Não. Eu convivia com a família muito bem. Então me diga uma coisa. Quem sabe você conhece o Ayrton, você conhece muito bem. Eu conhecia muito bem. Quando o Ayrton estava vivo, meu relacionamento com a família era perfeito. depois que tudo aconteceu. Ele impunha você dentro de casa? Não. Você era imposta? Não sentia isso em nenhum momento. Bom, você continua frequentando a casa deles? Não. Eles te telefonam? Agora a gente não se fala. Eu cheguei faz quatro dias. Eu não fico agora, mas eles te tratam como? Porque, por exemplo, por que a irmã deles jogou o terço que a Ayrton Camargo pôs em cima do caixão fora? Olha, isso também... Ou você também não viu? Não, para te falar a verdade, esse episódio eu fiquei sabendo como você, porque eu também não estava perto e não vi. Você estava lá, você não viu nada? Era a missa de compresente? Eu estava, eu estou te falando, eu estava. Só com força ali, porque minha cabeça estava em outro lugar, tudo estava acontecendo na minha frente, as pessoas falavam, eu não escutava. Eu estava completamente catatônica, o que você pode dizer. Realmente eu não ouvi, eu ouvi dizer. Agora, o que você vai contar nesse livro que tem um nome tão estranho, né? Você gosta? Não sei. Você vai ler e eu acho que você vai gostar. Você sabe o que é uma borboleta? Eu me disse. O que ela simboliza? Para mim, ela simboliza a paz, para mim. É o que eu gosto, eu gosto de borboleta. E vou te explicar uma coisa. Esse nome, as pessoas só vão entender no último capítulo, que foi o que aconteceu comigo em realidade. E foi a última coisa que eu pensei na vida em dar um nome para esse livro, seria o Caminho das Borboletas. Mas de repente eu estava numa fazenda, na fazenda Guariroba, em Campinas. Linda, fazendo espetáculo. Eu conheço bem. Mas dou muito a... Ela era da família da Braga, né? Ainda é. Ainda é da Braga? É, ele foi da família da família da Braga. Não, era da família Almeida, a casa Almeida e Almeida, é outra família. Outra família, agora é da Almeida e a Braga, é. E tem um caminho nessa fazenda, muito simples, assim, de terra batida. É do lado do rio ou da entrada da Braga? Do lado do rio, onde tem... Do rio Itativo. É, do rio Vinho. E eu comecei a andar todo dia. E todo dia que eu passava nesse lugar, eu nunca sabia que foi igual no mundo. As borboletas batiam de encontro, às vezes. As borboletas tremendo, fez o acerto, fez o tamanho, fez o foco, disse o que eu estava vendo. Era só que eu estava lá, tanto que elas batiam em você mesmo. E ali foi um lugar que me marcou muito, um lugar onde eu andava, eu rezava, eu pedia. Para me ajudar, para eu ter força, para eu deixar ali o rancor, eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir rancor, eu não queria sentir nada que não fosse bom. Hoje, eu só tenho sentimentos bons e eu agradeço a Deus. E lá, nesse lugar, me ajudou muito por isso, eu coloquei o caminho das borboletas. Porque ali, depois eu vim saber que o nome é a filha das borboletas. O nome daquele caminho? É. E eu coloquei o caminho das borboletas e para mim tem um significado muito grande. Bom, claro que não era nada disso que eu queria falar. Não, eu não queria falar nada disso, mas acho que subjetivamente as coisas vão passando pelo ar por aí. Agora, é evidente que a verdade é muito relativa, e mesmo porque também, algumas coisas também não devem ser ditas publicamente, que não interessam, que não tem nada a ver realmente. Agora, o que você conta nesse livro finalmente? Você conta um ano de namoro com a Ayrton Senna? Por que essa cara? Não, porque eu quero saber. De repente, uma nova Madame Delis, um romance, alguma coisa. Olha, esse livro eu conto exatamente do ponto que eu conheci o Ayrton, até o ponto que a gente se separou. Entrando na minha vida também. Você separou ou não? Que a vida separou você? Que a morte separou você? Que a morte separou você? Que a morte separou. E isso eu sou muito orgulhosa. Ele era uma pessoa agradável? Muito. Muito. Com homens e mulheres, com crianças, com todo mundo, como é que ele era? Eu sei que você tem uma coisa que não é muito simpática com ele. Não, eu... Eu ouvi um programa assim, não foi nem por ele que eu fiquei sabendo. Eu estava assistindo o seu programa uma vez, e eu escutei você dizendo dele. Dele? Ou do comportamento da verdade? Do comportamento... Dele eu não conheço quem conhece ele. Do que aconteceu? Nem você conhece, talvez eu conheça ele. Nem a mãe que conhece, quem conhecia, quem conhece ele mesmo. Olha, tudo bem, mas eu posso te dizer que eu tive um grande conhecimento. Não, como é que ele era? Tá bom. Como é que você, olhando de fora, como é que ele era com crianças, com adultos? Olha, ele era uma pessoa muito tímida. A timidez dele tomava conta quase de tudo. Era moralista? Às vezes invocado. Isso, às vezes, era invocado como antipatia. Na realidade, não era. Era muito tímida, e quando eu comecei a namorar com ele, eu sentia isso, eu me sentia mal, porque eu sou tímida, mas não tanto quanto ele. A gente é do mesmo signo, e eu achava assim, engraçada, falava, puxa vida, como é que é tão tímida, ela está tão popular, tão, né, público, a de repente pode ser tão tímida. E eu sei que eu ajudei muito ele, que ele voltou, eu fiz a vida dele um pouco mais jovem, mais divertida, mais leve, e ele me mostrou uma coisa que eu também não tinha, a maturidade, pensar um pouco no futuro, e ter cuidado com as pessoas, e eu agradeço. A gente teve uma mudança um no outro grande, a gente fez uma troca, e isso me orgulho muito. Então, mas aí são coisas que eles não conseguem entender, se você fez tantas coisas boas com ele, e você... É o meu ponto de vista. O que a família tratou você como se fosse uma coisa nociva? Eu não entendo isso, e ninguém vai entender nunca. Olha, eu penso assim, quer dizer, também no meu ponto de vista, eu perdi o Ayrton um ano e meio, a família perdeu 34 anos de Ayrton. Eles perderam o prisma, a coisa mais importante para eles, era o Ayrton, era o que... Sabe, o ponto X da família, o equilíbrio todo, era ele. O pai não tem equilíbrio, a mãe não tem equilíbrio? Não tem, eu estou falando de um equilíbrio... Equilíbrio econômico? Não só econômico, porque o pai do Ayrton também já tinha dinheiro antes da Ayrton. Não é uma... Ah, por favor, né, então eu já vou falar o que você está me dizendo, eu vou falar, minha mãe é meio equilíbrio, não é meio equilíbrio financeiro, ela é meio equilíbrio emocional. Mas não, eu estou dizendo, mas é o que eu estou dizendo, exatamente isso. Mas o que é o ponto de equilíbrio que ele poderia ser? O pai dele tinha uma loja de vender material de construção, coisa parecida? Mas eles não eram pobres. Não, claro, não, claro, a quantidade é imensa, mas eles não passavam fome, eles não tinham nenhum problema, eles tinham dinheiro, o pai dele tinha. Os próprios diantes, eles não passavam fome, eles tinham dignidade. O pobre de hoje em dia, talvez passe menos fome, tem outra dignidade. Jesus sempre muda. É uma dignidade que não cabe a mim. Com certeza. Eu acho que eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas nós não estamos julgando. Sabe o que acontece? É que vem um livro aí. Então eu quero saber o que você conta neste livro, além de uma série de capítulos que você conta de você mesma. Eu tenho revelações, mas eu não... Olha, se as pessoas esperam do meu livro, mentira, fofoca, intriga, não vai ver. Mas não daria certo porque não deu certo com a lei de Day. As pessoas não querem mais saber disso. Sabe, não vai ver, vai ver... Realmente eles vão ver a verdade. Porque a verdade está escrita. Doa a quem doer. A verdade está ali. Mas então doa a quem doer quem, por exemplo? Não, quem não vai gostar do livro. É o que eu te falei, eu não sou obrigada a agradar gregos e troianos. A família dele? Tem muita gente que de repente não vai gostar. Mas quem? A família dele em primeiro lugar? Não sei, de repente a família gosta muito. É, pode ser que eles gostem. Mas você fez um livro para agradar a família? Não, eu fiz um livro para agradar as pessoas que amaram verdadeiramente o Ayrton. E a mim... Me diz uma coisa. Eu paro um gráfico. Gráfico. Você acha que o fato de o desaparecimento de um atleta, de um esporte tão perigoso como o automobilismo, é uma coisa tão assim, de uma importância tão grande quanto você está fazendo... Ou se você tivesse perdido um Buda, uma coisa, é isso? Olha, não. Eu não perdi um atleta. Eu perdi um namorado e ele para mim era um... Era um amor... Mas você está querendo esclarecer o que tem no livro. É evidente que você não pode contar. Para que contar também o que você viveu com ele que não interessa? Não interessa. Não interessa. Algumas coisas você não vai contar. Eu conto. Eu conto a minha vida com a Ayrton realmente. Você conta a sua primeira relação sexual com ele que você conta? Eu conto. Ah é? E você conta a última também? Eu conto detalhes. E acho que eu conto de uma forma muito legal para as pessoas saberem que além de tudo ele era ser humano, que ele não era máquina. Ah, eu não consigo. Se eu não perguntar, eu fico doente. Ele era bom, não é? Porque eu não posso acreditar.